Mais uma dica importante galera, mais uma dica importante, simples e importante Fica comigo nesse vídeo que é muito bacana, você que tem TV Box E o TV Box fica travando, fica lá e não funciona Ah, igual esses carros velhos que tem que ficar empurrando pra pegar e não pega jeito nenhum Quer dizer, você passa mais raiva do que assiste, porque ele tá travando Você não pode assistir um Netflix que ele trava Você bota no Youtube e ele tá travando Então eu vou te ensinar um macete pra você poder ficar ligado Todos os dias que você ligar o seu TV Box E você fazer esse procedimento que vai resolver o seu problema Beleza pessoal, fica comigo no vídeo, valeu Galera, o vídeo de hoje é simples, rápido e objetivo, valeu Mas deixa lá o seu like aqui antes que você esqueça Compartilhe o canal E você que nem que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Porque a gente tá aqui fazendo um trabalho bacana de agregação de valor De agregar valor na sua vida e com informação Alguns podem achar informações simples demais Outros acham informação bem valiosa Porque pessoas que não sabem, né? Não sabem tudo que as outras acham que sabem Beleza pessoal? Então olha só, você tá com o TV Box em casa, funcionando direitinho Então de repente ele começa a travar e trava pra tudo quanto é lado Você já olhou sua internet, sua internet tá legal Você mexe na sua internet e ela tá chegando direitinho Você contata aí 100 MB, tá chegando 90, 100, às vezes até mais que 100 MB Mas existe um macete pessoal TV Box, você sentou pra assistir A primeira coisa que você vai fazer quando você sentar pra assistir Primeira coisa Você vai olhar na tela inicial do TV Box Se a hora está correta Se a hora e a data está correta Beleza? Ah, mas o que tem isso a ver, vocês? Hora e data de TV Box pra ele funcionar Galera, isso aí você não me pergunta Porque não fui eu que criei o TV Box Não fui eu que sou técnico, não sou eu que inventei o TV Box Mas existe uma coisa, um segredo Pra muitas pessoas é segredo, ninguém sabe Pra muitas pessoas já sabe, mas pra outras ainda não Se a hora estiver errada o TV Box E a data O seu TV Box não funciona direito Ele fica desconfigurado Beleza? Como que eu vou explicar de uma forma mais clara pra vocês? Ele fica incompatível com o sistema operacional Em relação aos aplicativos que você está tentando assistir Então você primeiro sentou pra assistir o TV Box Por algum motivo, queda de energia Ou você desligou ele de modo desligado Talvez, tal Você sentou pra assistir o TV Box Olha a hora e olha a data Que tal o seu TV Box, beleza? Se tiver errado, você vai ter problema de navegação Se não tiver certo É só você abrir a configuração no cantinho lá Vai em configuração Aqui na direita de quem está na frente da televisão Vai abrir a configuração Ali em cima está Wi-Fi Vai estar APP Vai estar Alguns outros itens pra você configurar o seu TV Box Mas vai aparecer ele data e hora Aí você vai abrir lá a data Colocar a data direitinho Colocar a hora No curso horário você pode botar de São Paulo Ou de Brasília, padrão E aí você vai resolver o problema do seu TV Box Não parar de travar Beleza, pessoal? A dica de hoje é só essa Muito obrigado por ficar aqui comigo até agora E quem tiver dúvidas sobre o TV Box Deixa aqui no comentário Que eu faço um vídeo falando Muita coisa que envolve o TV Box, galera E são milhões e milhões de pessoas Assistindo o TV Box Vendo o TV Box Tomou conta dos lares das famílias do Brasil Hoje nessa padeirinha aqui Beleza, pessoal? Forte abraço Beijo no coração E a gente se vê até no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, pessoal